Finalmente estamos no Naruto Shippuden Storm Connections Vocês não tem noção o quão ansioso eu tava pra jogar esse jogo E finalmente lançou, eu comprei esse jogo faz mais de um mês e eu tava muito ansioso pra jogar e gravar Então hoje eu vou tá jogando o modo história aqui pra vocês e mostrando um pouquinho como tá Eu não faço ideia se esse vídeo de Naruto é legal com o seu webcam, então vocês vão ter que comentar Mas eu vou fazer aqui só essa parte com o webcam e vou desativar o webcam Então o resto do vídeo não vai ter a minha webcam Então bora lá pro jogo Ih, se liga, meu Deus do céu, mano Que negócio bonito, cara, que negócio bonito Vamos pro modo história Antes de tudo, se não for inscrito, se inscreva no canal e deixa o like pra ter mais vídeo de Naruto Storm Agora eu vou ficar um pouco quieto pra vocês verem a animação E já começa naquele pique Naruto e Sasuke no Vale do Fim Eu vou eliminar o meu passado Não vou deixar Aprendi tudo com as pessoas do passado Foi por ter a equipe 7 e meus amigos que eu segui em frente Eu sou o resultado disso Nunca vou deixar que você acabe com isso Então Você sabe muito bem O que precisa fazer Uma calamidade ocorreu no Rio do Tempo Um incidente que afeta a história humana Isto significa o apagamento da história Um mundo ninja sem história não é um mundo ninja Um mundo ninja sem história é desprovido de humanidade Por algum motivo a qualidade de imagem não tá me agradando muito não, rapaziada Mesmo eu tô notando tudo no Ultra, cara A gente tá um pouco esquisito Essa transcendência feito há muito tempo por você Agora está esquecido e desconhecido A história há de ressurgir Para isto, nós exigimos uma fundação Cujo caminho será refeito Portanto, desceremos esta fundação juntos Temos que anotar novamente Os versos deste livro há muito esquecido Sim Vamos começar Aê, ó Restaure a história No modo história você poderá jogar pelos episódios Para restaurar a história Este modo é feito em 8 capítulos Pelo que eu tô vendo Eles estão seguindo meio que Dragon Ball Shinovers Tipo, com a história sendo mudada Não sei, mas vamos lá Capítulo 1 Episódios principais e sub-episódios A restauração de episódios de um capítulo Aumentará quando você finalizar os episódios principais Sub-episódios daquele capítulo Restaure completamente cada capítulo Jogando os episódios principais e sub-episódios Todas as reações dos jogadores dos episódios são exibidos E as respostas mais frequentes ficam no topo As reações podem ser registradas pelos jogadores Depois que eles jogarem a cada episódio principal Pô, da hora isso Os episódios principais são feitos em episódios de capítulo E episódios de batalha E ao concluir um episódio principal Você poderá jogar novamente a partir de qualquer episódio Então pode voltar Nara um Tuzumaki E vamos lá então Dentro do País do Fogo Fica a Vila Oculta da Folha No passado Ela foi atacada por nove caudas Causando grandes danos e muitas mortes É galera Como não tá dublado essa parte Eu vou dar uma legendada mesmo, tá ligado? Legendada não, né? Pô, tá lendo Mas a vila foi restaurada Inaugurando um tempo de paz Ó, agora a qualidade já tá um pouco melhor Naruto Tuzumaki Um garoto com o objetivo de se tornar o Hokage Ou chefe da vila Era morador de lá E passava seus dias fazendo travessuras na Academia Ninja Naruto tinha nove caudas seladas em seu corpo Com isso todos da vila o evitavam Mas entre as poucas pessoas que o entendiam Estava a Iruka Um professor cujo apoio impulsionou o Naruto A se formar na Academia Ninja Agora aceito como ninja Naruto avançou com grande energia em seu próprio caminho Nossa, já deve estar enjoado a minha voz Vamos pra batalha Aí, Naruto Tuzumaki Que isso? Apelidos podem ser atribuídos ao seu nome do cartão Informação ninja, tá Vamos lá então Desbloqueio ondas de solidão Nossa, que isso? Aqui é tipo um textinho, galera Foi mal, mas eu não vou ler tudo não, mano Eu já vou logo pra missão Eu acho que aqui não tem muita coisa não Tá, eu acho que eu tenho que vir aqui, galera, agora É, aqui é a primeira missão, tá certo Ah, vai ensinar a lutar Mas lutar eu já sei Até porque o pai é profissional, né? Bem diante, a história será contada novamente Portanto, precisamos dar a ele um papel central As circunstâncias de seu nascimento eram cruéis No País do Fogo, o ser conhecido como o Espírito da Raposa de Nove Caldas Desceu sobre a vila oculta da Folha e iniciou um violento ataque O quarto Hokage Líder da vila, selou o Espírito Selvagem no corpo de Naruto Uzumaki Trazendo a paz de volta à vila por um tempo Com o Espírito da Raposa de Nove Caldas selado dentro dele quando criança Naruto sofreu perseguição dos habitantes da vila Mas ele persistiu Coitado, a garotinha chorando E Naruto cresceu com o sonho de algum dia se tornar Hokage Com seu otimismo indomável e em pouco tempo ele se viu cercado por bons amigos Entre eles havia um jovem chamado Sasuke Uchiha, do clã Uchiha E Sakura Haruno, uma moça que admirava Sasuke Junto com Naruto, os dois Shinobi se tornaram membros do time 7 após a graduação na Academia Ninja Realizando inúmeras missões juntos Eles se tornaram muito próximos Mas antes que pudessem embarcar em tais missões O capitão da equipe Kakashi Hataki os fez realizar um exercício para testar suas habilidades Isso não vai ser nada parecido com seu último treino É um teste para descobrirmos o que você consegue fazer como Genin Bom, chegou a hora Que a sessão de sobrevivência comece Então bora lá para a nossa primeira batalha, rapaziada Eu quero ver primeiro o Jutsu do Naruto Daorinha Vou tentar acertar um assist Tá, vai o do Sasuke que é mais fácil Ah, eu errei Uh, acertei o da safra, boa Vou tentar acertar outro E agora vou jogar um pouquinho com a safra Vamos ver o combo dela para baixo A caixa é miserável, hein, mano Oh, esse combo da Sakura é da hora Agora vou com o do Sasuke um pouco É duro na queda Oh, tô curtindo jogar o jogo Tá leve, mano E o diálogo tá bom também Agora vamos um pouquinho de Naruto Boa Completei uma missão já Vamos tentar E... Nossa, tomei o Shidori Na cara Mas beleza, vai dar pra ganhar Boa, consegui completar as duas missões E ainda tirei um A na batalha Daora, pra primeira luta Eu joguei com calma Boa demais O pior é que tem muito diálogo até na luta, né Eu fico com maior receio de falar Ah, essa cena é muito boa Legal, você foi aprovado Ah, o quê? Mas a gente não vai conseguir pegar os sinos Eu não tava testando suas habilidades individuais Meu foco era no trabalho em equipe de vocês Trabalho em equipe? No mundo ninja Aqueles que quebram as regras São tratados como lixo Mas aqueles Que abandonam seus companheiros São piores que lixo Essa frase é muito épica E eu acho Que vocês três entendem isso Claro Ainda preciso treinar vocês Muito mais Legal O exercício acabou A equipe 7 Começa a sua primeira missão Amanhã O pior é que o Kakashi é muito coordinado, né Que cara canalha Dentro do Kakashi Os três jovens Shinobi Compreenderam o verdadeiro potencial Do trabalho em equipe E assim o time 7 Estava oficialmente formado Apesar de terem sonhos E ambições diferentes Em seus corações Os três amigos Partiram juntos Rumo ao verdadeiro caminho ninja E assim Iniciaram a jornada Rumo a um caminho sem fim Aê Boa Completei a missão E olha Tem como o personagem Jumpar de nível Que da hora, mano Pô, curti isso A reaçãozinha Pô, tá da hora Jogar esse modo história Tô curtindo Ha, agora é a missão do Zabuza Bora lá Oficialmente nomeado para o time 7 Naruto e seus companheiros Receberam a missão De escoltar um Diagnetário Do País das Ondas No caminho Eles foram atacados Por Zabuza Bomoshi Um ninja fugitivo Da Vila Oculta da Névoa O time 7 Enfrentou um imenso perigo Mas Naruto e Sasuke Trabalharam juntos Para fazer um contra-ataque Kakashi usou seu Sharingan Para encurralar Zabuza Mas de repente Um jovem misterioso Apareceu para acabar com Zabuza O jovem disse Que era um ninja rastreador Da Vila Oculta da Névoa E que veio coletar O corpo do Zabuza Ninja fugitivo Zabuza Mas na verdade Era companheiro de Haku Pô, eu li tudo errado Mas foi mal rapaziada Haku reviveu Zabuza De sua aparente morte Então Zabuza Despertou o desejo De lutar contra Kakashi Novamente Agora as coisas Vai ficar da hora galera Vamos lutar contra o Zabuza Como membros oficiais Do time 7 Os três Assumiram a missão De escoltar Um dignitário Ao País das Ondas Uma ponte Estava sendo construída Com o objetivo De conectar O miserável País das Ondas Às outras nações No entanto O trabalho Era boicotado Com frequência Por um grupo Que não enxergava O projeto Com bons olhos O time 7 Decidiu Proteger a ponte Até que sua construção Estivesse concluída Foi então Que dois sujeitos Estranhos Surgiram E os atraíram Para uma batalha Ferrenha A dupla Era formada Por Zabuza Momoshi Um dos sete Espadachins Ninja E Haku Um jovem Discípulo de Zabuza Que tinha Grandes Poderes No entanto Naruto Falou nada Ele só fez Esse Sasuke É canalha Mano Ó Tem que ficar Com 60% De saúde E acertar 3 ninjutsu Tá Creio eu Que o bola de fogo É um ninjutsu Então já vou tentar acertar Opa Quase tomei Como suporte Um ataque E o Sasuke Sem suporte Usa outro Tá Já que é ninjutsu Tem que acertar O bola de fogo Acertei o ninjutsu Ah Acho que eu entendi Pra usar o Bola de fogo Nossa E pra pulando assim Ele solta o bola de fogo Viu Boa Acertei o ninjutsu E agora Eu vou tentar acertar Outro ninjutsu Acertei Boa Dois ninjutsu Cara Espero que tenha contado Mano Derrotei o zananiinjutsu Em um combate acalorado Sasuke desperta o Sharingan Um jutsu visual especial Que pode ser utilizado Pelo plan Uchiha O que virou a batalha A seu favor Por que? Por que foi que me salvou? Não te pedi isso! Eu não sei Meu corpo simplesmente se moveu Não tive tempo pra pensar Perdedor Após presenciar esta tragédia Naruto foi tomado Por uma fúria impetuosa E acabou despertando O poder da raposa De nove caudas Selada dentro dele Liberando um ataque Para derrotar Haku O que está acontecendo Nunca vou perdoar você Não sou pário Para este moleque O pior é que o Haku é lindão Que isso Minha primeira paixão Nunca vou esquecer Mais uma missão Com um S Ah eu vou usar esse emoji aqui Gostei E liberamos mais um capítulo E ó Da hora A linhagem de Haku O levou a um destino trágico Seus pais o impediram De viver como queria Ele caiu em desespero Até que Zavas De oferecer o lugar Ah galera Eu não vou ler esse daqui Né mano Mas se vocês quiserem Depois eu vejo mais Oh que isso Mostra umas coisas Bem da hora aqui Massa Vamos aqui para mais um capítulo Enquanto Naruto e Sasuke Estavam ocupados com Haku Kakashi também se envolveu Em um combate mortal Com Zabuza Farsantes como você Nunca vencerão A voz do Zabuza É muito boa né mano Esse é o seu fim Pelo bem do país Das ondas O futuro reserva Apenas uma coisa Para você A morte O Kakashi é muito bolado Né mano Caraca Eu vou gostar De jogar com o Kakashi Mano Ele é um dos meus Personagens favoritos Eu tenho que usar A técnica secreta Que no caso Tá Eu vou finalizar Com a técnica secreta Beleza Já usei aqui Esparar relâmpago Combinho para baixo Oh da hora mano Vamos usar o combinho Normal Agora vamos para cima E o combo aéreo Caraca Tomou hein Zabuza Será que tem combo lateral? Você não vai me vencer Não é o mesmo Tomou Nossa foi lindo O jogo tá muito lindo Caraca Esse jogo tá muito da hora Rapaziada Que isso mano Que isso velho Nossa Eu tô me divertindo muito Jogando isso cara Nossa senhora Caraca Que jogo épico Quando o Kakashi Desferiu o golpe final Haku se atirou Entre ele e Zabuza Sacrificando a própria vida Para proteger seu mestre Quando uma pessoa Tem algo precioso Que ela deseja proteger Ela se torna Genuinamente forte Haku Tinha um propósito E seguiu Seu próprio caminho Seguiu Seu caminho Ninja Até o fim Nesse momento Gato Patrão de Zabuza Chegou ao local Acompanhado por um grupo De muitos bandidos Como não tinha mais uso Para seus dois subordinados Seu plano Era assassiná-los Junto com todo o time set Como gesto de gratidão Pela empatia Que Naruto Demonstrou ter Por Haku Zabuza usou Toda a força Que restava Para matar Gato Pior que era Gato Né mano Ou Gato Eu não era Gato Gato sou eu Essa cena é muito linda Eu amo Naruto Haku Você Sempre esteve Ao meu lado O mínimo Que posso fazer É estar Ao seu lado No fim Eu sei Que não é possível Mas Gostaria de ir Aonde você foi Enquanto a neve Caia do céu Como lágrimas Em volta deles Zabuza deu Seu último suspiro Ao lado do corpo Abatido De Haku Ver esses dois Shinobi Sendo fiéis Ao jeito ninja Deles Até o fim Impactou Naruto De forma intensa É louco rapaziada Tô quase me emocionando Jogando esse jogo O Naruto é difícil É difícil jogar Naruto Tudo relacionado a Naruto É difícil Caraca mano Cara essa daqui Pegou mano Pegou no coração Mas tô curtindo jogar o jogo Vamos lá Zabuza e Haku Duas semanas se passaram Desde a batalha mortal Com Zabuza e Haku Antes de retornarem A vila oculta da folha Naruto e os outros Foram visitar seus túmulos Então Sakura Perguntou a Kakashi Se eles estavam seguindo O verdadeiro caminho ninja O ninja nunca deve buscar Uma razão para viver Mas sim servir Como uma ferramenta De seu país Todos os ninjas Vivem com essa preocupação Sem saber Ouvindo essa resposta De Kakashi Naruto foi muito afetado Pelo modo de vida De Zabuza e Haku E ele estava determinado A seguir em frente Com seu próprio jeito ninja Cara o Naruto é zika né mano Que personagem admirável mano Agora vamos pra Exame Chunin Hein mano Exame Chunin Bora lá O Exame Chunin Da Vila Ocura da Folha Começou Naruto e os outros Passaram pela primeira prova Um teste escrito E foram a Floresta da Morte Fazer a segunda prova O desafio que os aguardavam Era capturar os pegaminhos Que poderia levar a morte Se as coisas saíram do controle Durante a prova Naruto e Sasuke E Sakura Foram atacados Por um ninja procuriar Conhecido como Orochimaru Naruto foi nocauteado E Sasuke foi marcado Como a marca da maldição De Orochimaru Antes de perder a consciência Enquanto Sakura curava As serias de Naruto e Sasuke E eles foram atacados Por ninjas do som Que colocaram Em uma situação extrema Mas Sasuke despertou Logo depois E usou o poder De sua marca da maldição Para afastar os inimigos Esse capítulo é zika né galera Que isso Eu queria lutar mano Que isso Não vou nem lutar mano Vamos ver então aqui A animação do Kiba né mano Kiba é um personagem Muito da hora Que foi esquecido né rapaziada Samichunin Um evento organizado Pela Vila Oculta da Folha Vila Oculta da Areia E outras nações vizinhas Para que seus genin Se reunissem E fossem testados A realidade É que seu principal objetivo Era permitir Que cada nação Demonstrasse seu poderio militar Em uma guerra simulada De pequena escala Os três amigos Naruto, Sasuke e Sakura Conseguiram colocar em prática O trabalho em equipe Que desenvolveram Em suas missões anteriores Para superar os dois primeiros testes No terceiro teste Enfrentaram individualmente Outro ninja Para que pudessem avançar Naruto então Enfrentou seu colega Da academia ninja Kiba Inuzuka Nunca vou perder Para alguém Como você É Falar é fácil Agora chegou a hora Vamos ver Do que você é capaz A voz do Kiba É irada também Cara Eu só não entendo Por que os caras Faz ler ou à toa Porque eles fazem eu ler Para depois ter o resumo Beleza Eu tenho que acertar Um arremesso uma vez E terminar com 60% de saúde Fácil Se meu próximo oponente Forar como você Eu já ganhei Um Um Perder hoje Não é uma opção Nossa Olha o combo Tomou Já acertei o arremesso Tá Já sei como acertar o arremesso Pronto Aê E o arremesso do Naruto Irado né mano Só que o Naruto Ainda não tem ultimate jutsu Vamos ver o combo aéreo Do Naruto O diálogo é muito bom mano Toma Tomou Vou tentar acabar com o jutsu Galera Quase O bom é que o jutsu do Naruto Continua mano Só que eu tenho que acertar O difícil é acertar Mas o jutsu continua Controlando o clone Isso é muito massa Vai Kiba Vem Aê Continuei E boa É muito fácil De jogar com o Naruto Cara O combo dele é de longe Né Ah Cortou a cena época Eu queria ver o jutsu Eu vou ser rogada Perder hoje Perder hoje não é uma opção E eu vou escolher E eu vou escolher esse emoji dessa vez Da hora demais mano E a próxima é contra o Neji Quando as partidas preliminares do Isamichunin chegaram ao fim Foi hora das finais finalmente começarem Naruto iria enfrentar Neji Ryuga Que era considerado o genin mais poderoso da vila da folha Era não Ele era Ele realmente era o mais forte Neji Neji havia dominado Hinata Ryuga Completamente Nas preliminares Mas após ser ridicularizado Com a frase Uma vez perdedor Sempre perdedor Naruto jurou vingar O insulto Proferido Contra ele E Hinata Vou ganhar essa bagaça Ah Dublagem boa né Você vai aprender Da maneira mais difícil Que o destino não pode ser alterado A real é que o Neji perdeu essa luta né Porque ele foi arrogante Mas foi uma batalha muito épica mano Espero que aqui seja também Eu nem vi o que eu tenho que fazer Eu tenho que acertar 15 golpes de uma vez só Fácil Então vamos Já era Vou acertar até mais Que sem graça né galera O que eu tô vendo é que esse Naruto não tem tilt né mano Mas o Neji não tá nem clicando né cara Vai lá clones Olha lá Eu continuo controlando o clone mano Beleza Vou tentar finalizar o Neji com o combinho pra baixo Rapaziada Vamos Ó Combinho pra baixo Tomou Ah Não tomou completo Mas eu consegui completar tudo E ainda tirei um S Até agora tá bem tranquilinho Jogar as missão mano Achei que seria mais difícil Já toma essa lição de moral Tá Neji Mais um Szinho pra conta E o Naruto já chegou no nível 3 mano Pô essa missão aqui é muito massa cara Pô foi mal rapaziada Mas eu não vou ler isso daqui não Tá ligado Até porque eu já quero ir pra porrada mano Genin da Folha Outros genin além dos representantes do time 7 Estavam tendo um ótimo desempenho na prova do Sunin Rock Lee Um membro do time 3 Usou o Taijutsu sobre-humano Para enfrentar a gara da filoculta da areia Já tentei Invocou uma ferramenta ninja E lutou corajosamente Enquanto lutava com o Naruto Neji entendeu que podia mudar seu destino Kiba do time 8 Mostrou que trabalhava muito bem em equipe Com seu cão ninja Kamaru Shino Aburami usou um ninjutsu Para controlar insetos Mesmo o Hinata tendo perdido para Neji O apoio do Naruto ajudou a lutar até o último segundo sem desistir Cara, eu amo a Hinata, véi Shikamaru Nara do time 10 Lutou de uma forma genial E Choujusou o Santo Ejutsu secreto e violento Ine enfrentou a Sakura de igual para igual Ao batalhar para avançar o exame Shunin Dessa maneira Os genins da Vila Oculta da Folha Ganharam muita experiência Galera, se eu li meio errado Peço desculpa Tá, mas em português não é o melhor Mas vamos lá Que já estamos aqui na missão do Hashirama, cara Hashirama e Tobirama O cara mais canalha dessa obra e ordinário Que é o Orochimaru Eu amo esse personagem, véi Vamos ver aqui o que vai acontecer Já tomou aquela balançada da cobra Para ficar esperto, né Vila da Folha É, pelo que eu estou vendo aqui não tem fala Ah, só porque eu falei O objetivo de Orochimaru Ao incitar a conflagração Era provocar a destruição da Vila Oculta da Folha Com suas próprias mãos Ele também Tinha a intenção de sequestrar Sasuke Para usar seu corpo como um receptáculo de reencarnação Para derrotar Hiruzen Orochimaru utilizou o jutsu proibido de reanimação Para invocar o primeiro Hokage Hashirama Senju E o segundo Hokage Tobirama Senju Seu objetivo era provocar uma batalha devastadora Entre os Hokages Uma curiosidade É estranhamente prazeroso Ferir alguém que você já chamou de mestre Ele é muito ordinária Você está sentindo isso? Neste exato momento Não está? Em um instante Deixarei você ter o gostinho Dessa doce sensação Uma coisa que eu curto muito em Naruto também Da dublagem É a voz do Hiruzen Mesmo eu não curtindo muito esse personagem Eu gosto muito da dublagem Tem que terminar com uma técnica secreta E ficar com 60% de vida Eu acho que desse daqui Seria mais justo ser o Orochimaru, né? Até porque ele que ganha a luta Olha o combinho pra baixo Da hora Normal Vamos ver o ninjutsu dele Será que o ninjutsu dele muda? Não, não muda Vamos ver o combinho pra cima Pomba aérea E agora o ultimate jutsu Nossa, quase Peguei Agora peguei Ah, que miserável Peguei Peguei Linda Esse jutsu é muito louco Você está mergulhado na escuridão E vai ser punido Por isso Já toma a lição de moral do véio Mas olha que juts lindo, cara O jogo tá lindo Tá tudo lindo, mano Ah, tirei A Eu queria tirar S Mas tá bom Olha lá o velhinho Lutando pela sua vida Coitado Seu sonho De destruir A vila da folha Termina aqui Seu velho fracote Devolva os meus braços É muito feio E assim os planos De destruir a vila oculta Da folha Fracassaram Todos os ninjas Da vila da folha Colocaram a vida Em risco Na luta Para proteger a vila E frustrar O esquema sujo De Orochimaru O lugar onde as folhas Da árvore dançam É onde as chamas São encontradas Prez F Velhote Não deu comida Para o Naruto As sombras do fogo Iluminarão a vila E mais uma vez As folhas das árvores Brotarão É Não deu comida Para o Naruto Mas a gente gosta De você, velho Vamos lá Para mais um capítulo Do Gara do Deserto Da hora esse, hein Pô, eu gosto muito Do Gara, rapaziada Vocês também curtem o Gara? Mas aí Foi zoado Em seu confronto Desesperado com Sasuke Durante os exames Shonen Gara foi tomado Por uma ira Quase incontrolável Para proteger Sua arma principal De si mesmo Em seu estado perturbado Os ninjas da areia Intervieram Para escapar Com o Gara Sasuke Os perseguiu Fervorosamente Até que finalmente Os alcançou Na floresta Da vila Não vou deixar Você escapar Vou te dar Uma amostra Do verdadeiro medo Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar com outro Gara então Tem que ficar com Mais de 60 de vida E terminar Conjuntos secretos Então ele já vai ter Ultimate É, vai ser o Shidori Ah, o pulinho Para trás Esse Shidori É muito roubado O cara Quero ver o combo Para baixo do Sasuke Acho que não mudou Não os combos É, acho que não mudou Os combos do Sasuke Não Vamos no aéreo Do Sasuke Ah, errei Peguei Foi Ah, óbvio que foi Lindo Que arrogante, né, mano Ah, eu terminei Com o Judo Secreto Ainda é perfeito Eu não tomei um golpe Coitado O cara nem clicou, mano Terminei com o Judo Secreto Para o Sasuke Falar uma frase Usando o Shidori Um ninjutsu devastador Que aprendeu com o Kakashi Sasuke confrontou o Gaara No entanto Orochimaru Orochimaru Havia marcado Sasuke Com uma terrível Marca da maldição De repente Ele não conseguia Mais se mover Espera um pouco Espera um pouco aí Naruto O que está fazendo aqui? Quando Gaara Estava prestes A desferir Seu ataque de areia Naruto Chegou bem na hora Para salvar Seu amigo Ae Mais uma completa Essa vai ser Esse emoji Com certeza Vamos para a próxima Naruto Versus Gaara Que luta monstra Né galera E essa é uma das melhores Amizades que eu acho De todo Naruto Da mesma forma Que Naruto Gaara hospedava Em seu corpo Um espírito De uma cauda Conhecido como Shukaku Os únicos laços Que Gaara Compartilhava Com os outros Eram os grilhões De ódio E a ira Assassina E para ele O combate Deveria acontecer Apenas com a intenção De matar Ou ser morto Enquanto Naruto Lutava por seu amigo Gaara lutava Apenas por si próprio E assim Começou um confronto Violento Entre dois Shinobi Que enfrentaram Desafios semelhantes Mas chegaram A conclusões opostas Eu vou destruir você E todos os seus Amiguinhos também Mas o Shukaku Tá insano Amigos Meus amigos São tudo pra mim Vou proteger eles Até o fim Bom, com todo respeito Essa tem que ser Uma batalha Um pouco mais difícil E da hora Vamos lá Ataque os braços De Shukaku E complete Com mais de 60% De vida Pelo que eu tô vendo Essa daqui vai ser Uma batalha insana Olha os gráficos Meu Deus Que lindo Ah, lembra muito A batalha Do Naruto Storm 1 Quem já jogou Sabe como é A luta também é assim Contra o Shukaku É, a mesma fita Vamos lá Tá, essa daqui vai ser Uma batalha Um pouco mais delicada Rapaziada Ai, sai, sai, sai Sai, sai, sai Ah, não saí Beleza, agora tem que Atacar a mão dele Boa Tá, essa batalha aqui Vai ser insana Ah, na real Acho que não vai ser Difícil não Boa Escapei Vamos lá Beleza Já conseguirá Um dano bom Do Shukaku Boa Vamos agora No rosto Vai Ah Encaixei o combinho Da hora, rapaziada Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Carrega Boa Ai Consegui escapar Qual o problema Tá aí o problema O Shukaku Seu guaxin Feio É, tô indo bem Demais nessa missão Rapaziada Ah, eu acho Que eu não vou Conseguir escapar Desse Escapei Boa Agora eu pulo Aqui nele Arrebento Só do comba Aéreo, galera Uou, acho que agora Vai ter a parte da hora Essa parte é insana Vamos Que saudade Eu tava de fazer isso Ai, essa foi por pouco Ah, beleza Aí, easy Boa Caraca, deu uma trevidinha Ah, da hora Essas vozes dos clones Eu tomo essa na cara Pô, ele tem mais vida Beleza Pelo menos o Gara já acordou Vai Uou Mas é Quando eu vou poder Bater nesse bicho Boa Não Beleza Acertei o combinho Da hora Não foi tão bom Mas deu pra dar um dano Beleza Toma Ai Escapei Perfeito Ó Combinho pra baixo Do Naruto Agora manda o aéreo Boa Muito dano Ai Agora esse aqui Eu não escapo Cepa É Não escapo Usei a substituição Boa Ah, cara Achei bem tranquilo Fazer essa luta Tanto que eu nem Tomou dano direito Mas é uma luta divertida Até agora Foi a luta mais divertida De todas Massa Ai Galera Se eu ficar um pouco Sem falar nada É porque eu tô concentrado Mano Esse daqui é um jogo Que tira muito Minha atenção E concentração Cara Ah Chapei Vamos lá Nossa Chapei muito Toma Ah Boa Vamos pra última Então Ah Vai chamar o sapão Ah Ó O sapo chefe Toma Vem Pô Vai tá muito Da hora As minhas são Inseto De quinta Categoria Estilo Água 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 Veste Aquenta Pirna Aí Corte Da espada Do sapo Vou pegar você Ainda não terminei Eu não vou perder Tá me ouvindo É isso mesmo Nossa Pior que tá muito Insano Tá transmitindo emoção Cara Sua perfeição Corte Corte Ó Consegui Pupoco Já era Cara Nossa Mas olha que cena linda Que cena linda Parça É quase insuportável Né Essa sensação De estar sozinho Mas eu tenho pessoas Importantes Na minha vida Agora Pessoas Importantes Para mim Me importo mais com elas Do que comigo Não vou permitir que ninguém faça mal a elas Utilizando suas últimas energias Naruto acertou Gaara em cheio com força total Mas não havia raiva naquele ataque Era uma simpatia que apenas quem compartilhou algo parecido poderia expressar Eu sei muito bem como você se sente Já me senti assim Nesse lugar escuro e solitário Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que fazer isso com os outros? Porque eles me salvaram De mim mesmo Da minha solidão Eles foram os primeiros a me aceitar Como eu sou São meus amigos Caraca é muito bom esse jogo Eu entendo Então é daí Que ele retira forças Por conhecer bem o sofrimento da solidão Naruto foi capaz de sentir empatia Pelos sentimentos de Gaara Em um nível doloroso E agora Naruto tinha pessoas importantes em sua vida E que o aceitaram Então ele não poderia ignorar as agressões de Gaara Ao testemunhar o poder do amor em primeira mão Gaara deixou sua sede de sangue de lado E partiu com a ajuda dos outros ninjas da areia Ele se foi Desejando conseguir agir como o Naruto algum dia Pior que não só o jogo é bom né O Naruto em si é muito bom cara Vou usar esse emoji aqui Porque é emocionante demais mano Gosto muito do Gaara E nem se fala do Naruto mano Mas boa Consegui acho que fazer quase todas as missões Tirando o S Ou o A Acho que agora vai ter um resumo Com qual ninja você mais se identifica Em relação a forma de viver Ah com certeza o Naruto cara Não com certeza o Naruto É óbvio que o Naruto ia ganhar né A vontade do fogo Vamos ver então Dois dias havia se passado Desde o grande transtorno causado Pela destruição da Vila Oculta da Folha Um funeral foi realizado pela Hiruzen Que era amado e respeitado por todos Os presentes sentiam muito pela morte de Hiruzen Mas Naruto perguntou a Iruka Por que alguém se sacrificaria por outra pessoa Todos tem alguém importante no coração E com o passar do tempo Os laços que formam suas conexões Crescem e se fortalecem Quando você possui essas conexões Você se dispõe E se sacrificar pelos outros Não é algo lógico Mas emotivo Mesmo profundamente Entristecido O Naruto chegou a uma conclusão Ao ouvir a resposta de Iruka Aquela vontade do fogo Tão visível do estilo de vida de Hiruzen Seria passada para seus sucessores Pior que o Naruto é assim até hoje em Boruto Quem acompanha em Boruto Sabe que o Naruto é tipo um Hiruzen melhorado Pô muito massa mano Curti jogar aqui Concluímos o primeiro capítulo Mas bom rapaziada Esse foi o início da nossa jornada Aqui no Naruto Storm Connections E caso vocês queiram que eu faça mais vídeos Aqui nesse jogo Vocês tem que deixar muito like e comentário É muito difícil fazer jogos diferentes Assim mas eu gosto muito de Naruto E vou ficar muito feliz Se esse vídeo der certo Então eu conto com o apoio de todos vocês E pela divulgação E se Deus quiser Vai ter mais vídeo ainda Hoje de Naruto Amanhã Todos os dias Porque eu amo esse jogo E é isso Valeu